em São Paulo está atrasada. Maira de Jaimo, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Nelson, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, então essa aplicação da segunda dose deveria ter começado ontem, quando completou três meses no início da aplicação da primeira dose em crianças de 10 a 14 anos. Só que não há imunizantes disponíveis na capital. A Prefeitura de São Paulo espera receber um novo lote de vacinas ainda hoje para dar início à aplicação. De acordo com o secretário municipal de Saúde, eles vêm solicitando mais doses ao governo federal há algumas semanas. E a promessa do Ministério da Saúde foi entregar as vacinas nesta semana, mas até agora nada. Luiz Carlos Amarco explica que o ideal é que o atraso não se prolongue muito para garantir a efetividade da vacina. O Ministério da Saúde nos prometeu entregar a segunda dose na primeira semana de julho. Então nós contamos que essa vacina chegue até sexta-feira, que é o tempo que nós precisamos para iniciar a vacinação da segunda dose da dengue nas crianças que já tomaram a primeira dose. Se você tiver um atraso de alguns dias, você não vai perder essa eficácia da vacina. O problema é você não dar a segunda dose, aí sim você diminui a eficácia. É importante que ela venha e venha dentro desse mês para a gente poder ter uma imunização efetiva contra a dengue. A cidade recebeu cerca de 185 mil doses da vacina até agora, sendo que dessas, 8 mil foram encaminhadas de outras cidades porque estavam perto do prazo de vencimento. Portanto, para a segunda aplicação, a cidade precisa de pelo menos essa mesma quantidade de imunizantes. Só que o Ministério da Saúde nega o atraso. Em nota, a pasta informou que enviou 738 mil doses para o Estado de São Paulo até o início desse mês e que dessas, 359 mil e 600 foram aplicadas. Então, pela conta, teriam sobrado 378 mil e 400 doses, o que seria suficiente para a segunda aplicação. Apesar da nossa cobrança, não foi informado quantas doses seriam para a capital, apenas que cabe ao governo estadual fazer a redistribuição. Já o governo de São Paulo até agora não nos confirmou o número de vacinas recebidas. Também em nota, disse apenas que aguarda novo repasso de doses de imunizante para enviar aos municípios para que possam iniciar a vacinação com a segunda dose. De acordo com o painel de casos da própria Secretaria Municipal de Saúde, a capital paulista já teve mais de 530 mil casos confirmados da doença até agora e 260 mortes registradas. Ani Nelson. Obrigado, Mayra Bandeirante, 734.